Olha a sobra de bola do Flamengo, olha o Internacional, toque! Nilmar de pé esquerdo para a defesa do Bruno. Cortou para dentro, para o pé esquerdo, cruzamento, a bola passa do Nilmar e passa à frente do gol do Bruno. Nilmar, girou em cima, dentro do lance, cruzamento, para o Tyson! Quase, quase que deu, ainda dá, ainda dá! Já chegou também a marcação do Cleberson, Nilmar, vamos ver o domínio, tentativa para o Rosinei, a bola foi recuada com o peito perigosamente ali. Olha o Cleberson aí, pé esquerdo, chute, Lauro! Foi da Alessandro para a bola! Oh, o Bruno pegou, rapaz! Oh, o Bruno pegou para o Tyson, tenta escapulir, Toró pela frente, ainda o Tyson bateu, Bruno! Grande Tyson, grande lance do Internacional! E o Bruno fez uma grande defesa também. Olha o recuo errado, vamos ver Nilmar, vamos ver Nilmar, na velocidade, tem que fechar um pouquinho para a área, tem o Tyson do outro lado, para ele, o passe, chegou, chegou! É gol, é gol, é gol! É Tyson, é Tyson, é Colorado, explode o Beragrio, todo o Internacional do contra-ataque, para matar o Flamengo. Vamos lá que é contra-ataque do Internacional A velocidade do Tyson Tem o Nilmar pelo meio, Tyson bateu de primeira A bola saiu pelo lado Do gol do Bruno Tinha o da Alessandro entrando pelo lado esquerdo O Nilmar mais pelo meio Olha o Internacional com o Rosinei Pode bater pro gol, Rosinei Bruno foi lá no pé da trave Pra fazer a defesa e mandar pra escanteio Bola na área do Inter Quem é que sobe o toque de cabeça Foi do Obina Tranquilamente o Lauro pra fazer A defesa Se não apertar o Flamengo vai tocando essa bola Olha aí o cruzamento, perigo É gol do Flamengo No peito do Nilmar Tentativa por cobertura Tirou ali o zagueiro do Flamengo O da Alessandro ia fazendo um golaço Vamos lá, vamos lá Vamos pro gol deles Pra dentro do gol do Bruno A bola só raspou na cabeça do Alexandro E terminou chegando as mãos Andrezinho Quem é que vai, quem é que vai Andrezinho botou Eu disse Eu disse É colorado Era a bola do jogo Era a bola do jogo, Andrezinho A bola do jogo, Andrezinho Acabou, não tem mais jogo Pode acabar Pode acabar Explode o gigante, Rogério Meu Deus do céu, que loucura O Andrezinho entrou pra dar vitória Cadê aquele torcedor boca santa Que disse que o Andrezinho ia fazer o gol E ia entrar no segundo tempo Esse torcedor é boca santa Acabou É na semifinal Estamos na semifinal Fizemos o mesmo canja de urubu Tchau 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 Obrigado.